Mas afinal, o que é a piedade? A piedade não é aquela que crucifica o homem? Ora, a minha piedade não crucifica, assim falou Zaratustra. Quando ela passa a mar e o baldo faz piscinho, desceu na cama de princesa. É o cobrador do lado, a boca do rio, seu bigaldinho é safadeza. Maravilhosa, você caiu do céu, e crau de leite, dá uma risadinha. Mas Marivaldo é abominado, bem orgulhosa. Maravilhosa, você caiu do céu, e crau de leite, dá uma risadinha. Minha rainha, eu te amo tanto, vamos morar em Gratelos Brancos. Serei o seu, e eu amei só. Zaratustra, Patel, a barra e mocotó. Maravilhosa, você caiu do céu, e crau de leite, dá uma risadinha. Maravilhosa, você caiu do céu, e crau de leite, dá uma risadinha. Maravilhosa, você caiu do céu, e crau de leite, dá uma risadinha. Maravilhosa, você caiu do céu.